Olá pessoal, aqui é o Scroquicuia. Estou aqui para falar sobre as polêmicas que eu estava lá nas redes sociais, no vídeo, que apareceu o meu pai a pedir ajuda, a falar que eu não ajudo ele. Então estou aqui para responder algumas questões que eu vou fazer. Quando o meu pai saiu da nossa família, eu ainda tinha 8 a 9 anos, né? Mas mesmo assim, quando eu estava trabalhando, a minha mãe sempre deu aquela força, aquela garra. Como pai é pai, eu falo sempre com ele, né? Mas agora eu não sei, aquele problema aqui na qual, um problema que não tem nada a ver com outras pessoas, mas foram problemas expostos nas redes sociais que me deixaram mais tristes. Ele é um antigo dos combateiros que se abriu da SPA há muito tempo já. E ele está morando agora aqui, ele alugou uma casa aqui na Terra Nova. E ele estava a precisar de alguns valores, porque a casa aqui na qual ele alugou, a dona da casa está vendendo, já vendeu a casa. Ele me pediu alguns valores que era para poder lidar e que ele podia ter alugado em uma outra casa. Então ele disse que ele tinha que aguardar, né? Ele pediu, eu tinha para lidar, né? Mas, epa, você sabe, você sabe, você sabe, quando um país é perto da sua família, você não pode chegar, querido, toma, não. Você tem que meter um pouco de dificuldade também. Falei, não, deixa eu aguardar, vou trabalhar para poder te dar. Só que depois ele começou a ter para fazer chantagem, ele sabia que na qual, então uma vez que ele veio aqui, ele comprou um carro, quando o carro dele, o carro que ele comprou, depois de três dias o carro estragou. E ele veio me pedir a pequena, ou que ele não fala angola assim, eu sempre falei, não, velho, como é que você vai no falangola? Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, 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 precisa é um negócio mal, então fica calmo, então fica calmo, para não haver problemas. Mas, como você, a pessoa que ele comprou o carro, você pega, vai umas quadras de tudo isso aí, não fala angola, só que depois, ele mandou uma mensagem, porque, não, é para você ficar complicado, como é que é, é para você ser famoso, fica feio, acho que me meter na rede social, assim, 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 assim. Só que depois, aquela tal pessoa, postou uma imagem, ele e o velho, a falar, porque o velho está me ligando, está me pedindo ajuda, eu nunca me ajudava, ele está ignorando o velho. Ele já que me deixou, assim, vou dar triste já. O velho não pode chegar, só criticar, por criticar, porque ele não sabe, quer dizer, ele não sabe de onde nós está aí, com a minha família, ele não sabe o que é que nós passamos. Minha mãe, é meu pai, é minha mãe, é tudo mesmo. Então, a primeira vez, é minha mãe. Então, porque o meu pai desapareceu, ele não sabe se puder me encontrar um filho bandido, ele não sabe se puder encontrar um filho que estava na cadeia, porque matou alguém para roubar, porque, porque, eu na minha vida, eu só quero fazer tudo para ajudar a minha família, eu também, eu tentei roubar, eu tentei fazer muita coisa, eu tentei roubar. Com amigos que mandavam comigo, se metiam em um negócio escuro, eu também tentei se meter nesse tipo de negócio. Só que, com as orações da minha mãe, eu tive que procurar outros meios para poder ajudá-la. E o meu pai, nesse caso, não estava lá, não fazia vida. Ele pegou, arranjou outra mulher, foi fazer a vida dele, porque a minha mãe também é a mãe velha dele, pegou, deixou a minha mãe, e foi arranjar uma outra jovem que está com ele até agora. Minha mãe disse para muita coisa, dá para perceber? Minha mãe, epá, ela sempre disse, vá à luta, vá à luta, esqueça, esqueça, esqueça sobre o seu pai, vá à luta, porque nós éramos aquele tipo de filho. Que, epá, quer dizer, mesmo até agora, nós chamamos o meu amor ao nome do nosso pai, porque naquele tempo, quando eu era mais pequeno, e a minha irmã, que está aqui nesse lado, a minha irmã, ela me pegava e ía-me na casa do meu pai, naquele tempo, acho que naquele tempo, até, tipo, uns 13 anos, ou 14 anos, na casa do meu pai, metíamos roupas assim, no saco preto, em casa do nosso pai, e a minha irmã, meus filhos me chutavam, me chutavam, me chutavam, porque, não, a minha irmã falava, eu falei, você estava aqui, esses vossos filhos, também que você estava aqui com feitiço, porque a mãe também estava a mandar. Eu, bem pequeno, bem inocente, me chutavam e a minha irmã também pegava, quer dizer, está uma saída de uma bola, está uma saída de um colapé aqui, aqui. Isso é um assunto que não lhe diz respeito. Quer dizer, ele não me conhece pessoalmente, não me confessa pessoalmente. Está percebendo? Quer dizer, o meu pai agora ficou vizinho dele, e ele está pensando que também seja amigo do meu pai. Eles são amigos, eles não se conhecem bem. Eles não sabem se o meu pai quer fazer alguma coisa, ele não sabe. Ele não sabe o coração do meu pai, então ele não sabe de nada. Então ele não pode nem... Isso que ele fez é crime já. Isso é crime. Isso que ele fez é crime. Está percebendo? Depois ele é que publicou. Quando ele publicou, ele não me ligou. Eu vou ter que ligar para mim esse correto. Faz passar assim, 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 assim. Olha, eu vendo que eu pedi para me postar assim, assim, assim. Será que eu posso? Não, mas não pode postar nada. Não pode, não faz isso. Agora pegou e postou. Está percebendo? Ele quando postou, ele veio com o meu irmão, que é uma gente, ele ligou para ele. Falou, mas você não pode fazer isso, mas você tem que apagar isso. Ele apagou, mas nem uma série de poste começou a espalhar. Para esperar a avena. Precisamos espalhar isso aqui, pra chegarmos a minha cara, que é sujamos a minha imagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri